Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos ao programa Negócios e Oportunidades com o Nelsinho Piccolo. Eu estou muito animado e muito entusiasmado porque o tema de hoje vai ser sobre como construir ambientes produtivos. Roda a vinheta aí, produção! A letra é feia, mas o conteúdo vai ser legal. Ambientes produtivos. Nelsinho, o que você quer dizer com isso? Vamos lá. O ambiente pode se tornar produtivo ou improdutivo. Exemplo, se você está num ambiente com informações externas constantes, por exemplo, de barulho, você tem uma tendência a ficar mais estressado. O ambiente estressante, por exemplo, de toda hora alguém vindo cortar você, literalmente. Por exemplo, chamar sua atenção ou te chamar para alguma coisa, você te distrai. E há estatísticas que comprovam que quando você se distrai com algo, a sua mente demora depois cinco, seis minutos para voltar à mesma frequência de conteúdo que você estava fazendo naquele momento. Então, em outras palavras, quando você é gerado em você um ambiente ali de o tempo todo estar precisando voltar para lembrar o que estava fazendo e falando, você começa a criar uma energia naquilo, você começa a se estressar naquilo e quando você percebe, você está irritado e não sabe as razões. Eu sei a razão. Pode ser barulho ou pode ser interrupção, né? Você está sendo interrompido. E também há estudos que comprovam que a nossa mente tem uma tendência a vagar naturalmente. Então, às vezes, você nem recebeu barulho, nem recebeu uma interrupção, por exemplo, mas naturalmente nossa mente fica vagando, né? Aí tem a síndrome, por exemplo, do pensamento acelerado, você pensa de muitas coisas, de muitas vertentes, você se perde no seu pensamento, ou também lembranças, memórias, tudo isso pode atrapalhar a tua produtividade. Então, aonde eu quero chegar com isso no programa de hoje? Já que você está entendendo que um ambiente pode ser produtivo ou improdutivo, a chave que eu vou trazer hoje é prepare um ambiente ou construa um ambiente produtivo. Porque todo mundo que está aqui no programa, que tem negócio ou que trabalha com vendas, está buscando produtividade, está buscando alta performance. Então, é muito importante você entender como você pode construir produtividade. Vamos pensar juntos aqui? Primeiro ponto. Você pode, por exemplo, colocar um fone no teu ouvido, se você estiver num ambiente que tem mais pessoas produzindo, e nós estamos num mundo moderno hoje, dos famosos co-workings, ou dos famosos escritórios abertos, né? Que não tem mais paredes. É bom e ruim ao mesmo tempo. Então, você pode colocar um fone de ouvido com uma música ambiente no seu ouvido, uma música baixa, no som baixo, volume baixo, melhor dizendo, que te coloque no estado flow, né? O tema de hoje não é o estado flow, pode ser um tema de um programa, por exemplo, sobre flow. Mas, quando você coloca uma música que te deixa produtivo, e cada um precisa saber que tipo de música te deixa produtivo, você começa a criar uma playlist naquilo. Se você coloca no seu ouvido ali, você fica o tempo todo ouvindo, você começa a criar um engajamento melhor. E, querendo ou não, isso inibe as pessoas de te cortarem. Porque se você estiver sem o nada no ouvido, é naturalmente, ó, fulano, tal, tal, você fica com o fone, querendo ou não, blinda um pouco mais você desses fatores externos. Além de provocar em você construir um estado comportamental de estar melhor por conta de uma música, ok? Segundo ponto importante. Coisas que geram produtividade através de um ambiente produtivo. Aromaterapia. Pra quem não sabe, aromaterapia é uma ciência. Existem doenças que são curadas com aromaterapia, porque existem empresas que usam o aroma pra fazer marketing, por exemplo, o marketing do olfato, né? Tem uma famosa empresa que quando você entra no shopping, você passa na frente dela, uma loja ali que você fala, começa com, eu vou falar aqui pra fazer propaganda, né, aleatoriamente, mas você sente o chefe assim, essa loja aqui é, não vou falar não pra vocês não, mas você já sabe, passou na frente da loja, sentiu o cheiro, sentiu o aroma. Isso é marketing, isso é usado como marketing, ok? Então, o aroma pode ser produtivo, porque faz você lembrar de coisas que você precisa lembrar ou te coloca no estado comportamental pra que você possa produzir mais. Então, qual que é a dica pro seu ambiente? Coloque o aroma que você goste, construa o seu aroma. Por exemplo, ah, você gosta de perfume? Você tem que ter o seu perfume, você pode se perfumar. Ah, mas eu vou trabalhar home. Tem gente que trabalha home office e não passa mais perfume. Comece a fazer experiência, toma o seu melhor banho, mesmo se você trabalha home office, toma o seu banho, sua melhor roupa, passe um perfume que você vai perceber que o seu corpo vai liberar em você enzimas produtivas. Você vai falar assim, poxa, que legal, eu tô atendendo melhor as pessoas. E pasmem, isso que eu tô falando pra vocês aqui parece ser muito básico, muito simples, mas muitas empresas perceberam que executivos não estavam produzindo tanto, mesmo no home, não é porque estavam em casa, é porque não estavam com... O corpo não estava entendendo o que estava pra produzir. Então tem empresas, por exemplo, que mesmo em home office, começou a colocar formato de uniforme. Mas como assim? Porque o uniforme mesmo dentro de casa, é porque na realidade, olha só que incrível isso, os executivos ou os colaboradores estavam colocando o uniforme pra mandar a seguinte mensagem pro cérebro, agora eu estou colocando a empresa, vestindo a empresa pra que eu possa produzir. Olha, isso foi provado através de estatísticas e de resultados. Então, quando você coloca a sua melhor roupa, quando você se prepara pra atender alguém, mesmo home ou mesmo presencial em outro lugar, você coloca seu perfume, coloca sua roupa, isso gera um ambiente produtivo pra você. Falei de perfume aqui, tá? Aroma, terapia. Roupa, edumentária. Hoje muito se fala sobre como você ter uma edumentária legal. Eu não tô dizendo que você tem que usar blazer, gravata, social. Não, talvez a tua profissão, a tua vocação, a tua área não exige isso. Pode ser uma cabiseta polo, uma calça, não necessariamente social, pode ser jeans, enfim. Roupa também, não tô falando nem de marketing pessoal, tô falando de tema de ambiente produtivo. A roupa gera pra você a sensação de você estar produtivo ou não. Intrinsecamente, internamente. E com certeza, quando você tá melhor vestido pra você produzir, as pessoas percebem em você também essa produtividade e você consegue criar um ambiente ali interno e externo de produtividade maior. Então a roupa também tem a ver com você estar num estado comportamental mais produtivo. Eu quero finalizar o programa de hoje dando alguns toques aqui, alguns detalhes a mais do que não fazer, por exemplo, pra que você não tenha um ambiente improdutivo. Exemplo. Tem gente que vai trabalhar com computador e deixa muita, 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 muita coisa aberta. E acaba que a mente dele, o olho dele, olha uma página, ele abre. Abre a página, abre. Então ele tá vendo o e-mail, tá vendo o WhatsApp, tá vendo tudo. E muitas vezes, pra muitas pessoas, isso acaba sendo improdutivo. Pra outras, elas nem percebem e agem naturalmente. Mas pra muitas pessoas, você precisa fazer a seguinte estratégia. Separe X minutos pra cada ação. Então, eu vou ver e-mails. Separe o tempo, aloque X minutos ali pra ver e-mail e só faça isso naquilo. Eu tenho a técnica de um toque. Essa é uma chave legal. Quando você começar a fazer algo, dê um toque naquilo, um toque naquilo, só pare de fazer quando você concluir. Então, não fique fazendo, abrindo coisas pra fazer, poderia chamar de abrindo loops, que você não fecha nunca. Então, o tempo todo, o seu corpo tá sentindo que você não termina nada, não conclui nada. Porque, de fato, você tá abrindo muita coisa, muitos loops, e não tá fechando. Então, se for pra ver e-mail, vê e-mail, veja e-mail, e vai até o fim e fecha aqui. WhatsApp, não deixa o tempo todo aberto, porque você pode ser que você vai perder a sua produtividade aqui, ok? Ambientes produtivos têm a ver com computador. Ambientes produtivos têm a ver com as pessoas que estão à sua volta. Ambientes produtivos têm a ver com aromaterapia. Ambientes produtivos têm a ver com a tua roupa. Ambientes produtivos têm a ver com o cenário. Você tá em qual cenário? Ah, tô no escritório na minha empresa. Deixa o cenário agradável, porque talvez você esteja com um cenário que não te eleva pra produtividade. te eleva pra improdutividade. Isso também tem a ver. Outra coisa muito importante de dicas aqui, que é muito importante você fazer pra ter um ambiente produtivo, alinhamento de expectativas. Compartilhe com as pessoas à sua volta, na tua empresa, no teu trabalho, seja com o teu patrão, seja com o teu funcionário, seja com os teus fornecedores. Cria algumas regrinhas básicas de expectativas, alinhe expectativas com relação a tempo, com relação à produtividade, com relação a não te incomodar em alguns momentos. Cria algumas regrinhas muito simples, muito básicas, pra que você possa não interromper uma linha de produtividade. E eu finalizo com isso aqui. A criatividade é muito importante. O senso crítico é muito importante. A mente estar produtiva, ela precisa de vários fatores pra que isso aconteça. Então, se você estiver em uma erupção, em um ambiente ali, com muito barulho, muita interrupção, volto a dizer, ou no ambiente que você olha, você não se sente bem, ou um mau cheiro, ou, sabe, você olha todo dia aquela situação, aquela parede que te incomoda. Você não tem noção o quanto isso está te prejudicando a ser produtivo. E muitas vezes, você não vai pra aquele ambiente novo, você fica pouco ali, e era pra estar ali muito tempo, você fica pouco ali porque ele fica pra você se tornando algo improdutivo. Então, tudo isso influencia a que você tenha um pensamento e senso crítico bom, ou criatividade boa. Então, cuidado pra que você não esteja interrompendo a sua criatividade. Porque sem criatividade, sem senso crítico e sem poder de decisão. Esses são os três pontos pra gente finalizar aqui. Primeiro, criatividade. Anote aí. Eu terei uma mente criativa. A criatividade vai fazer você sair de onde você está e construir soluções e criar soluções pra que o seu projeto aconteça. Segundo, senso crítico. Tem gente que não consegue ter discernimento das coisas porque está tão tumultuado o seu ambiente e não fica produtivo porque está tão tumultuado ao ponto de não ter senso crítico. E tenha certeza disso. Muitos dos teus resultados dependem de você ter um senso crítico, discernimento das coisas. que vai gerar o terceiro ponto aqui, que é poder de decisão. Todos os dias, nós todos aqui, eu e você, tomamos muitas decisões diariamente. Então, se você não tiver um ambiente produtivo, isso vai prejudicar a sua criatividade, prejudicar o seu senso crítico e prejudicar o seu poder de decisão. E com isso, qual que é o resultado disso, Nelsinho? De um ambiente improdutivo. Não fazendo essas três coisas, você vai mais involuir, ou seja, você vai deixar de crescer. Você não vai crescer, não vai produzir, não vai evoluir. Então, a minha chave de hoje é sobre isso. Construir ambientes produtivos através de pessoas, através de você mesmo, criando cenário produtivo, ambiente produtivo. E, pra finalizar aqui de vez, cuidado com a geografia que você está. Transforma a sua geografia que você está pra que você possa ser produtivo. Se você estiver em alguma geografia que não está sendo tão produtivo pra você, veja algumas formas de mudar aquilo pra que você esteja e seja 100% produtivo. Ok? Da minha parte é tudo isso. Deus te abençoe e até daqui a pouco. Parabéns por ficar até o último segundo minuto do nosso programa de hoje. Então, a dica pra você, eu falei sobre como construir ambientes produtivos. Mas a palavra ambiente produtivo, ou seja, esse contexto aqui é muito pessoal. Cada um tem o seu. Eu, particularmente, vou fazer aqui uma propaganda, eu uso os óleos da Doterra, são óleos essenciais. Eu acordo de manhã, eu tenho uma forma de criar uma terapia pra que eu possa despertar. Eu ponho a minha melhor música antes de fazer uma palestra, treinamento, eu sempre ponho uma música minha, que é a minha música de instalar âncora em mim. Isso não é uma questão pessoal, ok? E você? Compartilha comigo aqui nos comentários. O que você faz diariamente ou sempre pra que você tenha um ambiente produtivo? seja música, seja alguma rotina tua pra que você possa gerar um estado comportamental produtivo pra que você possa produzir ainda mais. Compartilha comigo aqui, Deus te abençoe e até daqui a pouco. e até daqui a pouco.